Olá! Colossenses, capítulo 3, versículo 15, nos diz assim a Palavra de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Quem é que toma as decisões na sua vida? Para onde correr quando nós não sabemos o que fazer? Para onde ir? Senhor, nós temos uma grande bênção recebida diretamente do céu. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe sua presença como um dom através do Santo Espírito. Todo crente é habitado por aquele em quem crê e adora e é guiado, conduzido por Jesus Cristo. Como a voz dele, a voz do Salvador, se manifesta, se revela a nós numa tomada de decisões? Bom, em primeiro lugar, sempre, nós somos guiados pelos princípios da Palavra de Deus. Mas, muitas vezes, firmes nos princípios da Escritura Sagrada, nós temos dúvidas. Nós temos de tomar uma decisão, escolher um rumo. Tomar um sentido, talvez um novo sentido, para as nossas vidas. E aí? Aí entra a xalom de Deus. A paz completa, a paz total. Que não depende das circunstâncias. Por isso, às vezes, fazemos escolhas que, aos olhos humanos, não parecem ser as melhores. Do ponto de vista materialista, humanista, existencialista, antropocêntrico. Que parecem nos conduzir por um caminho menos confortável, digamos assim. Mas, é onde Cristo coloca a sua paz. É para lá que vamos. A paz de Cristo é o árbitro, é o juiz. É quem toma as decisões no nosso coração. Não é o nosso conforto, não é a nossa vontade, o nosso desenho. Quando nós perdemos a paz completa, a paz de Cristo, isso é um sinal de que precisamos orar mais, pensar mais, refletir mais e tomar a decisão com calma, com tranquilidade. Tendo como aquele que decide a paz, a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo, o árbitro dos nossos corações. Deus te abençoe.